E teve o segundo dia da nossa noite do telespectador. Olha lá, Leila, vamos assistir junto e a gente vai comentando. Olha o que você perdeu, Leila. Ah, mas era só para aqueles 25 sortudos com direito a acompanhar. Gente, foi uma noite tão legal, sabia? Tão legal, conheci todo mundo que foi lá. A gente tirou foto, a gente brincou, a gente se achou. A gente ficou divando, tirando foto de biquinho, entendeu? Estavam todos os apresentadores, os 25 sortudos e os seus acompanhantes. Então eu quero agradecer todo mundo que foi até o estande, os premiados que foram até o estande. Quero agradecer também a banda que tocou a noite toda ali. E as meninas que serviram a gente, tudo estava impecável como sempre. Então se você quer dar uma passadinha lá no estande da TV Tarobá, gente, ó. Tá aí, olha que lindão que é, tá esperando por você. Essa parte de baixo aí, que você tá vendo, ó, vai ali de chapéu, ó, tá vendo? Tirando foto com o pessoal. Aquela parte lá, ó, você chega lá e fala assim, chama lá o meu apresentador preferido. Quem você quiser. Daí a gente desce, tira foto, conversa, bate papo, se conhece, se abraça, se beija. E não tem coisa mais gostosa, né, Leila? Do que a gente conhecer, gente nova, né? Muito bom. É bom, né? Tá bom.